A memória mais antiga que temos, de um canto que se perdeu com a perda deste casal, é dos dois. Foram eles que lhe trouxeram do passado para o mundo inteiro, não só aqui para a nossa localidade do gênero, passaram a verbo a conhecer esta forma de cantar e não esquecem nunca aquilo que foi o meu primeiro mestre, o Chico, bailando, como a gente conhece, um trio, a viola cantadíssima em trio, que deram a conhecer ao outro país e ao mundo, uma forma de cantar um outro tempo que nós já, que eu não tive a oportunidade, com certeza, não pode ver, não se lembra, mas se lembra muito depois, a outro país, muito obrigado. 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 e não homenagemos só o mestre Menal Bento, mas também a sua esposa, Petra Maria, e o seu tio, Francisco Cantona. Então, esta homenagem, esta tarde de canto que aqui vai desfilar por este voto, é em memória dos três e é ofrecida a eles os três. Então, em primeiro lugar para este trio, eu queria uma grande salva de palmas. Só queria agradecer ao meu irmão, em nome do meu pai, à Associação Retorno de Garavão, ao Pedro Mestre, a todos os grupos que vêm aqui cantar, às pessoas de família e amigos. Portanto, o meu muito, muito obrigado a todos. A Associação Retorno de Garavão A Associação Retorno de Garavão A Associação Retorno de Garavão A Asociação Retorno de Garavão Obrigado. Obrigado. Mulher de rosas em si, no ângulo pensamento, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como é de morto a vida